E, comandante, aproveitando essa experiência que o senhor teve no Exército, ali no começo da sua carreira, depois com os fuzileiros, depois com a aviação já na Marinha, como que o senhor avalia que é e como deve ser a integração entre as três forças? Porque a gente sabe que uma guerra não se faz só com o Exército, com a Marinha ou com a Aeronáutica, né? E a gente sabe que países bem mais desenvolvidos e que estão em guerra constante, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? A gente tem forças armadas muito bem integradas. E, no Brasil, em que pé que a gente está e quais que seriam as oportunidades de melhoria, né? Onde a gente poderia chegar nessa integração? Olha, eu acho que você só vai chegar naquilo que você quer. Porque, assim, para chegar num lugar, você tem que definir primeiro o que você quer. Ou eu quero isso. É isso aqui que eu quero. Muito bem. Mas para saber o que você quer, você precisa conhecer os membros. Eu acho que tem que operar, gente. Quando você começa a operar, você vai descobrir que frequência que dá e que não dá para falar. Você vai descobrir uma terminologia comum. Você vai descobrir, por exemplo, vamos supor, é padrão, é padrão doutrinário no corpo de fuzileiro. Se você tomar uma cabeça de praia, você vai tomar para o exército. Não tem a menor dúvida disso. Quem vai ocupar depois essa cabeça que vai passar é o exército. Só que o que acontece? Você está ali ocupando a linha de frente, né? A linha de contato ali. O exército, para ocupar aquilo, ele vai ter que ultrapassar você e dar prosseguimento às operações dele. Como é que ele vai fazer essa ultrapassagem? Como é que vai ser a coordenação disso? Você está me entendendo? Tudo isso. Comunicações. Olha, eu estou assumindo essa posição aqui. Eu vou fazer a passagem. Eu vou usar esse eixo. Como é que vai ser a coordenação com a artilharia na área? Com as armas de apoio? Como é que vai ser a logística disso? Como é que vão passar meus comboios? Como é que os comandos vão se falar? Vai ter um militar de ligação? Como é que vai ser isso daí? Vai ter uma... Quais as agências? Agência de apoio de fogos? As agências logísticas? E por aí vai. Então, eu acho que nós só vamos chegar nesse... Eu acho que é o ápice das coisas. Se operar muito. Se operar muito. Agora, eu não tenho dúvida também, gente. Uma coisa que eu vejo pouca gente falar. Que é a curva de aprendizado que existe no combate. Porque você prepara as coisas para o tempo de paz. Você sabe disso. Você é guerreiro de selva. A gente prepara as coisas para o tempo de paz. Quando vem uma situação de conflito, existe uma velocidade muito grande de mudanças. Mas a curva de aprendizado, por outro lado, também é alta. Eu estava lendo hoje uma coisa que me chamou muita atenção. O exército turco, na fronteira com a Síria e Iraque, que aquilo virou uma confusão, volta e meia, eles dão cobertura para o Estado Islâmico. Essa é para o Daesh. Essa é a verdade. Agora, eu imagino que é a coordenação de um exército convencional com tropas de uma entidade que é considerada terrorista. Eu não vou entrar nessa seara. Mas existe isso. Agora, como é que o turco chegou nisso? Como que é o estado maior dessa coalizão aí? Exatamente. Porque tem diferença de língua também, tem diferença de tudo. Como é que eles chegaram nisso? Opera toda hora, camarada. Opera toda hora. O cara de fronteira ali, ele está operando toda hora. Toda hora tem um incidente, toda hora tem troca de tiro, toda hora alguém pisa numa mina, alguém acontece isso, acontece aquilo. Tem uma evacuação aeromédica real, essa coisa toda. Então, eu falo sempre, gente, o exército que vocês conhecem, a marinha que vocês conhecem em tempo de paz, é uma coisa completamente diferente daquilo que seria em tempo de guerra. A curva de aprendizado é muito maior. A demanda, ela se multiplica numa velocidade muito maior. Então, eu acho assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa integração, a gente nunca vai chegar no estado da arte, Tiago, em tempo de paz. Porque você não sabe as reais necessidades. Numa situação real, vão aparecer coisas que a gente não conseguiu prever em tempo de paz. Mas eu acho que a gente faz o que é possível. Eu vejo assim, eu operei muito com a força aérea nas manobras que eu fazia, nas operações anfílias. E a integração era muito boa, o pessoal da FAB colaborava muito com a gente, ia junto. Às vezes, a gente estava fazendo uma marcha, o piloto ia junto ali e tal. E a gente vê que o pessoal estava ali no combate, fazendo o possível aí para a coisa andar. É muito legal. Essa sinergia é muito boa.